Música 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 Nessa rua, a rua A, no setor leste Vila Nova, os moradores estão assustados com os arrombamentos e furtos na região. O alvo dos bandidos são casas e estacionamentos de condomínios como esses, que ficam um ao lado do outro e nem sempre tem porteiros. Normalmente, os ladrões agem durante a noite e a madrugada. Música Eu estou aqui no setor leste de Vila Nova há 38 anos. Então, assim, eu fico triste porque isso está acontecendo muito, com muita frequência. Porque só o que está acontecendo agora, há 5 a 10 anos atrás, não acontecia. Nesse condomínio aqui, que fica na esquina da rua A, com a rua 208A, já foram furtadas duas bicicletas em pouco mais de um mês. Os furtos foram registrados por câmeras de segurança. Do primeiro furto, as câmeras de segurança mostram três suspeitos chegando no condomínio, pouco antes das 3 horas da madrugada. Um deles chegou empurrando uma bicicleta. Com facilidade, eles retiraram o portão dos trilhos e entraram. Essa outra imagem mostra os criminosos passando pelo pátio do condomínio e indo até o estacionamento coberto, onde furtaram a bicicleta. Repare que eles utilizaram um isqueiro para clarear o local. Um deles ainda olhou dentro de um carro para ver se tinha algum objeto de valor. Como estava presa na coluna de metal por um cadeado, o ladrão desmontou a bicicleta. A roda que estava presa ao cadeado ficou no local e foi guardada pela família. Um pedal também ficou no estacionamento. E o ladrão levou a bicicleta sem a roda dianteira. Nessas fotos feitas a partir dos vídeos, dá para ver o rosto dos suspeitos. A moradora, dona da bicicleta, afirma que a bike Aro 29 era usada para fazer trilhas. O furto durou cerca de três minutos. O primeiro furto aconteceu às 2h40 da manhã, onde chegaram três indivíduos, somente um com a bicicleta, tiraram o portão do trilho e entraram. Um ficou na porta, averiguando, de certo ele estava vigiando e os dois entraram no praio. Levaram aproximadamente 2 minutos e 40 para levar a bicicleta. Só que como a bicicleta estava com o cadeado e somente no pneu dianteiro, junto ao anterior, eles não conseguiram. Então só levou o quadro da bicicleta e o pneu traseiro. Assim, eles na hora de sair, fecharam o portão e foram embora, sentindo ao supermercado que fica na esquina. Após esse primeiro furto, o síndico contratou uma empresa para reforçar a estrutura do portão metálico. Então foi colocada uma estrutura para impedir que ele fosse levantado e retirado dos trilhos. Só que nem isso impediu a ação dos criminosos. Tanto que agora da segunda vez, os bandidos conseguiram destravar o motor do portão. Com o motor destravado, eles puxaram o portão. Conseguiram abrir parcialmente o portão e entraram novamente aqui na área de estacionamento do condomínio. Vieram até esse canto aqui, onde estava a bicicleta. A bicicleta estava, inclusive, presa com um cadeado aqui nessa barra, nessa coluna de ferro. Eles conseguiram levar a bicicleta mesmo assim. Duas bicicletas e um carrinho de bebê estavam próximos aos carros, mas o alvo dos ladrões era a bicicleta mais cara. Essas imagens de câmeras de segurança mostram o segundo furto, também durante a madrugada. O ladrão se aproximou da entrada da garagem e mexeu no motor do portão. Com mochila nas costas, ele circulou entre os carros e foi até a bicicleta que estava encostada no muro atrás do veículo. Em pouco tempo, ele saiu levando a bicicleta branca. Um detalhe chamou a atenção. Quando entrou no condomínio e enquanto mexia na bicicleta, o ladrão usava uma lanterna presa ao boné. A bicicleta era do filho dessa moradora, que também foi furtada há pouco mais de um mês. Ela não esconde a revolta diante da ação dos criminosos que estão agindo na região do setor leste em Vila Nova. Nós trabalhamos o ano inteiro para chegar em casa e ver seu bem furtado. Levei 15 meses para pagar a bicicleta e se chegar em dois minutos, cadê? Cadê seu bem? Onde você trabalhou? Você pagou seus impostos? Você pagou suas coisas no dia certo? E questão de minutos é levado. Ela suspeita que usuários de drogas estariam praticando os crimes na região. Volta e meia, nós estamos tendo o desabor desses ladrões que estão entrando aqui. Eles arrombam o portão para entrar. Já foi arrumado esse portão umas duas vezes. E agora, de novo, eles entraram. E não só aqui no nosso prédio. Eles estão tentando entrar nos dois outros prédios vizinhos também. O morador do prédio daqui viu o barulho e chamou e gritou. Olha o ladrão! Aí eles saíram correndo. Nesse outro condomínio de apartamentos, que também fica na Rua A, o ladrão arrombou o portão e furtou uma bicicleta. O crime aconteceu às quatro horas da madrugada. No momento, estava chovendo. O homem de bermuda, blusa de frio e boné, passou na frente de um dos portões. Ficou observando o movimento. Nesse outro vídeo, a câmera de segurança registrou o suspeito entrando na garagem e furtando a bicicleta. Primeiro, ele tentou entrar pelo outro portão. Pelo outro portão, aí ele não conseguiu, aí ele veio para esse portão aqui. Por quê? Ele não conseguiu, ele tentou com o pé, tudo, mas não conseguiu. Como esse aqui não tinha uma trave, ele conseguiu. A bicicleta estava onde? Estava aqui na garagem, o rapaz estava atrás do carro dele. Aí ele saiu numa boa. Depois disso, vocês colocaram um reforço ali? Colocamos um reforço, porque como ele é acostumado, passa uns dias e ele volta. E aqui a gente tem o bicicletário, que ali, ó, naquela casinha lá, tem o bicicletário. Só que o rapaz chegou muito cansado e deixou ali, atrás do carro dele. Aí ele entrou. O prejuízo, além da bicicleta que foi levada, quanto é que você tiver que pagar para fazer a manutenção aqui? O Loares foi, do portão, trocando o motor, foi R$ 1.400 e para fazer o reforço a gente pagou mais R$ 150. Um prejuízo grande. Um prejuízo grande, né? Além de furtar a bicicleta. Os moradores suspeitam que os ladrões possam ser usuários de drogas que frequentam essa pracinha, que fica no final da Rua A, próximo à Avenida Independência. Quem mora na região e foi vítima dos ladrões cobra mais policiamento, principalmente durante a noite e a madrugada. Horários em que os criminosos vêm agindo com maior frequência. A polícia, eu acho que tem que dar sempre uma passada, porque eles dormem aqui, tem um pit dog aqui, que tem uma cobertura, eles ficam lá, entendeu? Eles são daqui da região, estão acostumados a fazer furto aqui na região. Normalmente morador de rua ou usuário de drogas? Usuário de drogas. Cadê o nosso policiamento? Cadê a nossa segurança pública? Tem casos aqui perto do setor Vila Nova que já foram assaltados três vezes.